Um jovem foi esfaqueado na porta de uma escola estadual na tarde da última sexta-feira 16, por volta de 17h30 no bairro Eldorado, em Araguaína. Segundo a polícia militar, foi solicitado via 190 uma guarnição para atender um possível esfaqueamento e, ao chegar ao local, foi encontrado um adolescente de 14 anos caído no chão e com perfurações de arma branca faca, mas não foi possível identificar o autor. Ainda segundo a PM, o adolescente relatou que é ligado a uma facção criminosa. O mesmo foi conduzido ao hospital, onde ficou sob cuidados médicos. A polícia fez diligências, mas não conseguiu identificar o autor.